Olá, sou Robin Ibrahim e sejam bem-vindos ao curso Persuasão Total e como você se torna uma pessoa irresistivelmente persuasiva. Nos próximos minutos, vou ensinar você algumas técnicas de persuasão super interessantes. Então, fica até o fim deste vídeo, porque você vai aprender muitas coisas aqui. Coisas que vão mudar seu modo de pensar. Então, a primeira coisa que você deve saber sobre a persuasão é que nós vivemos num mundo onde é importante para nos convencer as pessoas. E qualquer coisa que você fez na sua vida, você deve admitir isso, e ainda está fazendo, é porque alguém convenceu você a fazer isso. E você sabe por quê? Porque querendo ou não, tudo o que você deseja está nas mãos de outras pessoas. Você quer dinheiro? Pode achá-lo facilmente nos bolsos de outras pessoas. Você quer comida? Pode achá-la no restaurante. Amor? Nas mãos da sua namorada ou namorada, o marido ou a esposa. É melhor que saiba como ser a pessoa com mais poder no relacionamento, senão será dominado pela outra pessoa. Tudo o que você quer pode ser obtido de alguém. Querendo ou não, você precisa possuir esta habilidade para obter sucesso na sua vida. Um estudo que pesquisou os mais altos executivos em 58 das maiores empresas norte-americanas mostrou que todos os executivos acharam que a habilidade de comunicar e convencer era o maior fator nos seus avanços e promoções. A despeito do fato que a maioria das pessoas são cientes dessas estatísticas, nós raramente aprendemos esta habilidade de comunicar e convencer. Nós aprendemos matemática e física, e literatura, mas não aprendemos como ser persuasivos. Um talento que pode fazer a maioria dos relacionamentos funcionar com menos fricção recebe pouca atenção ou geralmente até ignorado totalmente, mas não aqui. A persuasão é um processo psicológico que envolve técnicas verbais, elementos que apelam para emoção, tonalidade de voz, gatilhos mentais e comandos escondidos, embutidos em sua fala. O que eu quero dizer quando eu falo gatilhos mentais? Deixa-me explicar. Você sabia que o ser humano vai sempre escolher a coisa mais fácil de fazer, inclusive pensar? Se você deu a opção para alguém decidir baseado em pensamento superficial, sugestivo, ou pensamento linear, profundo e lógico, ele sempre vai optar em pensar de forma mais fácil e superficial e subjetiva. Pense nisso. Este é o motivo por que nas propagandas da televisão, eles não explicam o motivo verdadeiro por que você deve comprar uma maca de cerveja. Em vez disso, eles mostram mulheres semi-numas na companhia de homens serrados e bonitos, divertindo com uma cerveja da marca X. O que atingiu mais rápido a mente do consumidor não foi a explicação lógica que esta cerveja da marca X é melhor do que a outra cerveja da marca Y, mas o conjunto de imagens primitivas e superficiais. Não somente usa padrões de pensamentos. Isso porque o processo de pensar e avaliar logicamente os fatos para fim de tomar uma decisão é algo difícil que necessita um esforço mental considerável, nem falar no tempo. Por isso, nós adotamos alguns atalhos mentais que nós os chamamos gatilhos. Esses gatilhos, uma vez ativados, tanto na sua fala, quanto na sua forma escrita, acabam estimulando uma decisão na direção do menor esforço. Eu vou ensinar a você mais de 50 gatilhos mentais mais importantes que você pode encontrar em qualquer propaganda e também pode usar em toda a sua comunicação. Usa esses gatilhos mentais e você vai ver como sua habilidade de conversar vai literalmente triplicar. Isso quer dizer que você vai fechar mais vendas. Isso quer dizer que você vai convencer mais pessoas a fazer o que você quer. Isso quer dizer que você vai influenciar com mais facilidade e ter mais resultados positivos. Conhecendo esses gatilhos é um dos fundamentos do nosso curso. Então a pergunta é, será que este curso vai servir para você? Se você é um vendedor de qualquer ramo, este curso vai ajudar você a vender mais, sem dúvida. Essas técnicas podem ser usadas tanto na forma de comunicação direta, quanto na forma indireta, nos textos. Suas comunicações via as cartas de vendas, scripts de telemarketing, e-mails, brochuras, anúncios, vídeos de venda, etc. Profissionais do ramo de imobiliária, agentes de seguros, advogados, professores, vendedores de produtos financeiros, vendedores de concessionárias, vendedores ambulantes, políticos, profissionais de marketing, aliás, qualquer pessoa que sua sobrevivência depende em influenciar outras pessoas. Mas todos nós dependemos em influenciar outras pessoas. Isto é verdade, sem dúvida. Mas existe uma grande diferença entre um influenciador e uma pessoa que toma pedidos. Vamos ver um exemplo simples. Alguém que trabalha na caixa no McDonald's. Em comparação, um vendedor no ramo de produtos financeiros. O funcionário de McDonald's é um tomador de pedidos, por não precisar influenciar seus clientes. Ele ganha por volta de mil reais por mês. Por outro lado, um influenciador que vende produtos financeiros pode chegar a ganhar 20 a 30 vezes mais. Ou mais. No filme O Lobo do Wall Street, nós vimos um exemplo claro disso. Vimos como, aliás, uma história real sobre uma pessoa chamada Jordan Belfort, personificado pelo ator Leonardo DiCaprio. É um vendedor de ações que ensinou a sua equipe de vendedores a vender ações por telefone, usando um script vencedor. Ele pegou o script e ensinou esse mesmo script, a mesma forma de falar, a mesma tonalidade, mesmo tudo, para todos os vendedores da sua empresa. O resultado foi que ele e seus funcionários ganharam toneladas de dinheiro. Tudo se complicou mais tarde só porque ele se envolveu com drogas, lavagem de dinheiro e práticas antiéticas. Mas, esta é uma outra história. Então, se você pergunta se este curso vai servir para você, a resposta depende do seu grau de influência que seu trabalho necessita. Mas, independente do seu trabalho, mesmo que você é um tomador de pedidos, ainda não é tarde de mudar o quadro da sua vida e tentar ser um influenciador. O curso torna-se irresistivelmente pessoas de livro e já ajudou milhares de pessoas no ramo de vendas, marketing, advogados, profissionais de marketing, RH, vendedores, profissionais de propagandas, executivos, políticos, diretores de campanhas políticas e até médicos. Seu poder de convencer as pessoas depende da combinação de várias habilidades que você vai aprender neste curso de sete horas. Tais como, sua habilidade de colocar pressão psicológica sobre a outra pessoa, sua habilidade de criar credibilidade instantânea, ninguém vai fazer nada para você, se não acreditar em você. E sua habilidade de usar gatilhos mentais sutils, comandos implícitos que fazem com que as pessoas literalmente obedecem você. É sua habilidade verbal, é sua habilidade de usar características pessoais que causam nas pessoas o desejo de serem influenciadas por você. Tom de voz, porte, presença, resoluto, carisma e poder pessoal. Você vai descobrir os segredos ocultos de como se tornar uma pessoa astuta, com grandes poderes de persuadir, uma pessoa carismática, uma pessoa que comanda respeito e autoridade, uma pessoa que sabe como dominar seu meio ambiente e as pessoas por sua volta. Imagina-se liderando sua própria organização, tendo seguidores fiéis aos seus pés, prontos para obedecer cada palavra sua. Imagina-se irradiando poderes mágicos de atração sexual, possuindo uma aura de poder e sucesso. Você vai aprender os gatilhos que causam a quase qualquer pessoa a reagir e comportar de uma forma muito fácil de prever. Desvende os segredos mágicos do poder da liderança, os segredos ocultos de como fazer uma outra pessoa consentir ao seu pedido. Tudo isso e muito mais serão os temas que você vai aprender neste incrível curso. O resultado destes ensinamentos vai se manifestar tanto em sua vida pessoal, social e na sua vida profissional. Você será o vencedor. Você vai comunicar com enorme confiança, atraindo pessoas por você, como se fosse uma imã. Você vai hipnotizar qualquer audiência, impressionando seus amigos e conquistando adversários. O curso Torna-se Irresistivelmente Persuasivo vai ensinar você o lado escuro da persuasão. Aprende a verdade sobre a cruel realidade do nosso mundo de uma forma honesta, aberta e franca. Por exemplo, como caímos nos truques sujos usados pela mídia, campanhas políticas, charletões, vendedores, brigadores e até pessoas autoproclamadas como especialistas. Não seja ofendido, porque a verdade vai libertar você e uma vez que você entende esta verdade, você vai ficar imunizado para o resto da sua vida. O poder que você desenvolve com essas técnicas é um poder real, porque o mero fato de conhecer essas técnicas vai proteger você e literalmente vacinar você contra pessoas que usam técnicas semelhantes para manipular você, influenciar você e desviar você da verdade. Aprenda como identificar tácticas de persuasão falsa de outras pessoas. Depois, contrariar essas tácticas com brilhantes técnicas de reversão que invertem os resultados ao seu favor. E finalmente, você vai aprender a técnica mestre, inspirada pela engenharia genética. É tão irresistivelmente poderosa que quase sempre permite você conseguir o que você quer. O mero fato de conhecer essas ferramentas, truques e atalhos mentais vai ajudar você a pensar numa forma crítica e não como uma pessoa que faz parte de um rebanho de ovelhas humanas, sendo conduzida ao abate. Algumas das técnicas ensinadas aqui vão parecer crueles e desonestas, mas o objetivo aqui é simplesmente despertar seu pensamento crítico. Para você nunca seja vítima para esse tipo de manipulações, pensa quantas vezes você foi enganado na sua vida, pensa quanto dinheiro você perdeu por ser enganado. Então, conhecendo essas técnicas, vai dar para você as ferramentas de avaliar de verdade o valor de cada oferta, saber distinguir entre o real e o falso e não ser enganado mais. Então, me diga, quanto vale este conhecimento para você? Até poucos anos atrás, essas técnicas de persuasão foram ensinadas apenas para um punhado de pessoas com acesso exclusivo ao poder, um grupo de elite especial que sabia de como usar seu poder. Esta é uma das poucas vezes onde esta sabedoria foi juntada em um único curso através da American Seminars, que nos levou 4 anos para destilar grande corpo de dados e montantes de pesquisas e livros para criar este curso prático que você pode usar imediatamente. Então, fique até o fim deste vídeo, porque a seguir você vai aprender algumas técnicas de persuasão muito interessantes. Existem 3 pilares da persuasão. Esses 3 elementos foram ensinados mais de 2 mil anos atrás por Aristóteles e outros filósofos. Mas este processo não mudou. Só ficou mais carregado com macetes psicológicos modernos. Através de misturar e modificar esses 3 elementos junto, como uma dose de auto-sugestão, Qualquer pessoa pode ser persuadida ou manipulada. Esses 3 elementos são Ethos Pathos e Logos Ethos Ethos significa ética. Uma regra geral sobre a persuasão é Como criar a impressão de credibilidade total. Aprende 15 tácticas comprovadas para criar uma credibilidade instantânea. Essas técnicas são tão poderosas que, infelizmente, quando pessoas desonestas as usam, Elas criam a mesma credibilidade que pessoas honestas transmitem. Este é o motivo porque os patifes, os 171s políticos e outras plagas humanas Conseguem se safar com mentiras absurdas. Então, você vai aprender como usar um conjunto de características Para criar uma mensagem com tanta credibilidade que ninguém vai duvidar. No mesmo tempo, você vai identificar uma mensagem disfarçada, Usada por outras pessoas, assim protegendo-se. O próximo elemento depois de Ethos é Pathos. Pathos significa empatia, emoção. Se você sabe como criar envolvimento emocional positivo com a outra pessoa, Você pode influenciá-la porque as emoções distorcem a percepção. Pense sobre isso um pouco. Você vai comprar de um vendedor que você não gosta? Temos a tendência de comprar de pessoas que nós gostamos. No curso, você vai aprender várias técnicas usadas em propagandas, TV, filmes, Nas empresas e em todo o nosso redor, para literalmente nos manipular. Você vai aprender mais 14 gatilhos mentais que distorcem sua percepção nos olhos de outras pessoas. Tais como, uma, reciprocidade e presentes que valem pouco, podem garantir um compromisso muito mais valorizado da outra pessoa. Aprende como aumentar seu valor usando escassez artificialmente. Aprende como usar a regra da comparação e a teoria de modelar. Por exemplo, vamos dizer que você anda na rua e você percebe três pessoas que olham para cima. Minha pergunta é, qual é a sua próxima reação? Eu posso apostar que você vai olhar para cima também. Essas pessoas estão procurando um avião? Um pássaro? Um ovni? Não! Eles estão expressando um dos mais poderosos gatilhos. O gatilho da modelagem ou da prova social. Simplesmente você tende a imitar o comportamento do grupo. É mais seguro andar como grupo numa rua escura do que se você andava sozinho numa rua escura. É mais seguro comer a fruta de uma árvore de frutas que já foram experimentadas por dezenas de outras pessoas. Porque existe uma segurança no grupo. Esse que nós chamamos uma prova social. E se você sabe como ativar o gatilho da prova social, você vai convencer com muito mais facilidade. 4. Aprende os fatores da autoridade, entre os profissionais. 5. Vínculo de colagem mental. 6. Vínculo de pressão de tempo. 7. O fator de enforçamento positivo e negativo, punir e premiar. 8. O fator da associação. 9. O fator do segredo e outros gatilhos mentais. 10. O mais poderoso fator, o fator da consistência. 10. Isso nos leva no próximo elemento da persuasão, o elemento do logos. Logos significa lógica, ordem, palavras. É como adaptar suas palavras para influenciar as pessoas em seu redor. No livro Provérbios, o rei Salomão diz que a vida e a morte dependem na sua língua. Não basta de ter apenas credibilidade, ethos, emoção, pathos. Você precisa dar algo real e lógico, que nós chamamos logos. Ou um motivo lógico que usamos para justificar qualquer ação. Falar é barato, mas falar de uma forma talentosa pode pagar por você muito bem. Nesta parte fascinante do logos, você vai aprender como utilizar técnicas verbais, aprendendo frases poderosas, até palavra por palavra. É incrível, mas essas frases, quando ditas, quase sempre produzem uma reação previsível. Técnicas verbais que forçam a resposta positiva. Como usar uma vacinação verbal no seu time. Aprenda como proteger seu grupo a ficar ainda mais determinados atrás da sua indotrinação ou ideia política, religiosa ou empresarial. É como seitas religiosas usam essas mesmas técnicas para indotrinar um grupo de fanáticos. Aprenda como usar a técnica da lógica disfarçada. E como ela pode ser usada nas propagandas políticas e nas comerciais da TV. Aprenda como evitar conflitos usando o método de amortecedor verbal. Como concordar sem realmente concordar, eliminando conflitos potenciais. Como convencer a outra pessoa com uma opinião exatamente oposta à de você. Como responder a uma acusação sem parecer defensivo ou culpado. Como acusar sem acusar. Como introduzir uma ideia monumental sem chocar a outra pessoa. Como abalar o raciocínio da outra pessoa e fazê-la pensar novamente. Como dar credibilidade às suas palavras. Como saber qual é a posição real da outra pessoa sobre sua proposta. Como forçar uma decisão favorável num instante. Como banir objeções para suas ideias até antes que ele sonja na mente da outra pessoa. Como fazer com que a outra pessoa responde com sim. Como controlar a mente da outra pessoa conduzindo seu raciocínio para apenas uma conclusão. A sua. Essas são apenas poucas das técnicas que você aprenderá neste poderoso programa. Mas tem muito mais ainda. Todos esses três fatores. Ethos, pathos e logos. Estão sendo apresentados como exemplos práticos. E recomendações de como você pode usar de uma forma eficaz. Alguns vão até surpreender você na sua audácia e profundidade. Alguns vão deixar você sentido indignado. Porque você era sujeito de muitas delas na sua vida. Mas as boas notícias aqui são que uma vez que você conhece esses fatores. Você vai ficar imunizado para o resto da sua vida. Nunca mais você será vitimizado. Imagina o tremendo e excitante sensação que você vai ter. Se você apenas pode segurar a chave para realizar essas maravilhosas habilidades. Felizmente esta chave vai abrir a porta para essas oportunidades infinitas. Está apenas esperando para você aqui. Pega! Como bônus adicional. Nós na American Seminaries incluímos dois brindes especiais. O primeiro é o curso Lavagem Cerebral ou Arquivo Secreto. Este curso é vendido em nosso site por R$ 39,90. E você vai receber grátis junto com o curso Persuasão Irresistível. Este incrível curso vai ensinar você como criar uma cultura de seita religiosa dentro da sua organização. Aprende a fórmula mestre que caracteriza todas as seitas religiosas que existem, que existiam no passado. Essas regras básicas podem ser aplicadas em qualquer organização, sendo ela religiosa ou não. Tudo isso já está incluído no seu curso Torna-se Irresistivelmente Persuasivo. Mas temos mais um brinde. O segundo brinde que você vai ganhar com este curso é a apresentação em áudio da American Seminar chamada Segredos do Poder. O poder de reinar e liderar as massas foi, em certas culturas mediterâneas, considerado uma habilidade mágica. Como é possível que uma única pessoa pudesse radicalizar e inspirar a imaginação das multidões, fazendo-as ferver com extacia e oferecer até suas vidas para sua causa? O que faz Napoleão Bonaparte o imperador da Europa? Um líder tão carismático? Segredos do Poder vai ajudar você a ganhar um controle maior sobre todas as pessoas por sua volta. Entendendo o mapa do poder, em qualquer organização vão abrir muitas portas para você. Este novo conhecimento vai se manifestar na sua vida, na forma de promoções, mais influência, mais dinheiro e, sobretudo, mais poder. Resumindo, você vai receber o curso de sete horas de áudio do curso Torna-se Irresistivelmente Persuasivo. Você vai receber um arquivo de mapas mentais, ou seja, desde que o curso é vasto, os mapas mentais vão ajudar você a revisar a matéria e lembrar as detalhes com facilidade. Você também vai receber um e-book chamado Segredos da Persuasão. Eu curso Lavagem Cerebral ou Aquivo Secreto, valendo R$ 39,90. Eu curso Segredos do Poder, também valendo R$ 39,90. Agora a minha pergunta é, o que você quer ser? Um tomador de pedidos ou um influenciador? Então, neste ponto, você tem três opções. Uma, a primeira opção é fazer nada. O resultado vai ser, nada vai mudar na sua vida. Você não vai vender mais, não vai ganhar mais e você vai ter a mesma rotina de ontem e todos os dias. Uma vida que não promete muitas mudanças. A segunda opção é gastar três ou quatro anos aprendendo essas técnicas através de um processo doloroso de acertar e errar, acertar e errar. Um processo que além que leva mais tempo e custa muito dinheiro. E se você não sabe inglês, esquece. A terceira opção é tomar uma atitude que vai transformar você a um influenciador e persuasor astuto, com mais poder pessoal, armado com habilidades raras e conhecimento oculto de técnicas que vão abrir as portas de poder, sucesso e dinheiro para você. Então, a opção é sua. O curso torna-se irresistivelmente persuasivo. Está sendo oferecido aqui por um preço especial. Se consideramos o que é mais sucesso, mais poder, mais oportunidades, mais carisma, influência, dinheiro e amor significam para você. Seu imenso valor fica óbvio e seu preço se torna insignificante. A chave para as oportunidades infinitas está agora em seu alcance. Pegue-a! Clique agora mesmo no botão comprar e tome posse desses incríveis segredos que vão transformar sua vida. Clique agora mesmo no botão comprar e irresistivelmente por um valor, para passar a própria coisa em casa. Obrigado.